E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Mota aqui do Grupo Irmais, a gente está participando aí da comissão de coaching jurídico agora nesses tempos aí de coronavírus, todo mundo em casa, todo mundo online, então a gente criou esse projeto aqui para ajudar, para levar informação, para fazer um congresso aí via online para as pessoas entenderem um pouquinho, então deixar o pessoal aí de casa ter mais conhecimento, que é um dos principais fatores. Então estamos aqui em casa, na verdade eu estou aqui na Horizon, mas está todo mundo em casa, estamos aí sem barba para fazer, cabelo comprido, mas estamos continuando levando informação para o advogado, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho hoje aqui, bem rapidamente, também não quero tomar, fazer aquelas palestras gigantescas aí com muito tempo, quero falar bem focadamente aqui um pouquinho sobre a autoridade jurídica, autoridade como criar e evoluir no cenário atual. Bom, vou falar um pouquinho, vou colocar algumas dicas aqui, a gente não tem esse canal de pergunta e resposta como a gente tem em uma palestra ao vivo, mas eu vou tentar jogar, vou deixar meus contatos ao final, quem quiser me perguntar depois por e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de autoridade jurídica, bom? Tudo começa, eu sempre brinco nas palestras aí presenciais, que logo estaremos de volta com as palestras presenciais, eu falo aí do jogo do único erro, né? Então começo fazendo uma brincadeira com todo mundo que está ali na sala e eu jogo, eu pergunto para eles, quanto que custa uma camiseta dessa? Hoje no mercado, o valor de mercado está entre 150 e 250 uma camiseta nesse formato aqui, tá bom? E aí logo na sequência eu mostro para ela, e quanto que está valendo esta camiseta, né? Então hoje entre 40 e 70. Qual que é a diferença das duas? Aparentemente não são as mesmas, né? A mesma coisa, mesmo material, mesma cor e tal. A diferença está logicamente aqui, né? Na marca, na marca que a gente está vendo nessa camiseira, tá bom? Nessa camisa aqui, camisa social, camisa polo aliás, né? Então a gente está vendo essa diferença. Por que que a gente tem esse valor diferente? Porque a gente criou esta marca, né? Por exemplo, não vou falar o nome da marca aqui, mas ela criou essa autoridade. Ela vale esse valor diferenciado aí justamente para o mercado deu essa importância para ela. Criou uma autoridade dentro da área dela, né? E é isso que a gente quer traduzir aqui para o mercado jurídico. Criar essa autoridade para que as pessoas comprem a ideia do escritório contra a ideia do advogado, enfim, da carreira da pessoa, de um jeito mais facilitador, sendo que ela é uma autoridade no mercado. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de sempre conceitualizar as coisas, tá? Então já que a gente está falando de autoridade, eu queria ler com vocês aqui, tá? Então autoridade no mercado jurídico é o estágio final de elevação mercadológica que demonstra que o advogado o escritório galgou elevada notoriedade e reconhecimento de mercado, se refletindo principalmente em maiores e melhores negócios e maior prestígio na comunidade jurídica. Basicamente isso que a gente quer, né? Está num patamar diferenciado aí dos outros advogados. Não é da noite para o dia, mas a ideia é a gente tenha que a gente tenha isso como objetivo final, tá bom? Vamos seguir aqui no nosso papo. Então vamos lá. Quais são os tipos de reputação? Não está falando, né? Reputação dentro da área jurídica. Quais são os tipos de reputação que a gente pode ver hoje no mercado? São cinco os tipos. primeiros. Primeiro, reputação por área de atuação. Ou seja, as pessoas vêm no escritório, né? E eles falam o seguinte, poxa, na área trabalhista, na área tributária, enfim, esse cara é o bambambam. É esse cara que entende do assunto, é esse cara que eu quero contratar para resolver o meu problema na área X. E aí você vai criar. Então reputação por área de atuação no direito. Reputação por nicha de mercado. mercado. É quando aquelas empresas ou pessoas daquele setor, né? Lembrando uma coisa que quando a gente fala nicho de mercado, as pessoas confundem muito com, ah, eu não trabalho como pessoa, eu trabalho só com pessoa física, não com pessoa jurídica, então não tem nicho. Lógico que tem nicho, né? A gente sempre fala que nicho de pessoa física pode ser empregada doméstica, ex-bancária, tem tipos de nichos que entram, né? Para a gente entender melhor. Então reputação por nicho de mercado. É quando a pessoa fala assim, poxa, para, eu sou uma empresa de construção civil. Aquele é o cara que entende de problemas de construção civil. Eu sou a empresa de transportes. Se eu tiver algum problema, é aquele advogado que vai conseguir resolver o meu problema. Ah, eu sou bancário. Este advogado que vai poder me ajudar nos meus problemas aqui, tá? Então reputação por nicho de mercado. Reputação por assunto de mercado. Você vê quem está, né? Você está saindo do mais amplo e ficando mais focado. Por assunto de mercado. Como é que funciona isso? Quando você pega um assunto e você entende tanto do assunto que as pessoas conseguem te referenciar. Você pode ver na televisão ou muitas coisas, a pessoa diz, ah, aquele advogado, ele entende tudo de condomínio, por exemplo, né? Então ele pegou um assunto de mercado, ICMS, qualquer coisa no sentido, ele pegou um assunto de mercado e ele sabe tudo que envolve aquele assunto, tá? Então você pode criar uma reputação em cima de assuntos de mercado também. Outro ponto, reputação política, né? Os três pontos primeiros que a gente falou aqui, a gente vai desenvolver um pouquinho mais pra frente. Esses dois últimos não, né? Porque a reputação política, ela vem quando você está envolvido aí na OAB, nas comissões, né? Você está envolvido dentro da vida da OAB, logicamente tem a sua validade. É importante também mostrar isso, mas ela não tem necessariamente ações de marketing envolvendo ela. Se você está lá, você tem uma comissão, você está envolvido ou não, automaticamente as pessoas começam a te ver com essa reputação política dentro do meio jurídico, tá bom? E o último, reputação intelectual, ou seja, você é um estudioso do assunto. As pessoas entendem que talvez você não tenha uma projeção no mercado, né? Em termos de marketing, pode existir esse caso, mas você tem a reputação intelectual, você conhece dos assuntos. Você é um cara estudioso, as pessoas vão pra você pra te buscar em termos de informação, em termos de estudo, tá bom? Então lembrando, a gente vai falar um pouquinho dessas três aqui, agora na sequência, porque elas envolvem ações de marketing, né? Então o que fazer pra chegar nesse tipo de reputação? Agora essas últimas duas aqui, uma envolve, né? Esse envolvimento aí com a AB e outra é estudo puro e simples, tá bom? Vamos falar um pouquinho então dessas outras que a gente estava falando. Então quais são os passos pra evolução? São três, né? Então passo um, criação de foco de atuação. A gente vai explorar tudo isso aqui nos próximos slides aí. Criação de um foco de atuação. O que que eu quero, né? E isso é o princípio básico do marketing, não adianta a gente começar a tirar pra tudo quanto é lado, se a gente não sabe nem o que a gente tá falando, ou querendo. Então criação de um foco de atuação. O que que eu sou e o que que eu quero ser. Passo dois, criação de uma imagem definida. Essa é a realidade. As pessoas vão nos buscar na internet, em qualquer material aí, pra nos ver de uma imagem solidificada. Então esse é o passo dois. E o passo três, a criação da reputação efetiva, as ações possíveis pra gente fomentar, que as pessoas nos vejam da gente, da maneira que a gente quer ser isso, tá bom? Isso é um crescimento em termos de marketing, não são paralelas, né? Então é um crescimento mesmo. A gente começa com a criação do foco, criação da imagem e depois passa pra reputação. Tem gente que fala assim, ah, o que que eu faço pra ter reputação de um dia pra outro? Não existe isso, tá? Existe o trabalhinho de formiga ali, pra você começar criando essa reputação. Não adianta sair da faculdade e achar que esse livro vai ter uma reputação que não funciona assim, tá bom? Vamos lá então. Criação de foco de atuação. Primeiro passo aí que a gente vai falar. Se você conseguir responder essas quatro perguntas, o que eu faço, pra quem eu faço, como eu faço e onde eu faço, pronto. Você andou muito em termos de marketing. Por quê? Respondendo essas quatro perguntas, você entendeu quem é você e quem você quer em termos prospectivos. Isso é 50% do trabalho do marketing, tá bom? Então o que eu faço, pra quem eu faço, como eu faço e onde eu faço? Pergunta simples que infelizmente muita gente não sabe responder, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Definição aqui. O que eu faço, tá? Esse é o primeiro ponto. Qual que é a área do direito que eu pretendo ser referência, tá? Vou já colocar um ponto aqui que é extremamente importante. não existe, ou pelo menos não existe fortemente, reputação genérica. Não existe. Pra você criar uma reputação, você tem que escolher um caminho. Então aquele cara que faz de tudo um pouco, ele nunca vai ser referência. Porque não é isso que o mercado vê. As pessoas veem aquele cara focado. Então qual a área do direito que pretende ser referência? As pessoas falam, ah, mas eu faço três, quatro horas de atuação. Ok. Você vai ter que escolher uma delas, não pra deixar de parar nas outras, de trabalhar nas outras, mas pra ser, fomentar essa área pra que seja a referência que o mercado vai ver. Tá bom? Então não tô falando pra parar com as outras áreas, não. Tô falando que você vai ter que escolher uma pra ser a referência. Claro, é que você tem mais traquejo, gosta mais, estuda mais, é a área do direito que você vai se promover. Tá? Ela é o ponto um, né? A gente falou de três itens lá daqueles cinco. Três itens, ele é o ponto um dos três que a gente falou que pode ser escolhido como foco de carreira. Tá? Área do direito que a gente pretende ser referência. pra quem eu faço, né? Pessoa física ou jurídica? Ou os dois, né? Geralmente eu não gosto muito quando a gente tem a pessoa física, pessoa jurídica, aí já cai naquele sistema que a gente fala de tá tirando pra tudo quanto é lado. Mas, entenda, eu faço pessoa física, pessoa jurídica, qual que é o meu ponto forte, né? De atuação. Tá bom? Quais são os nichos de mercado? E aí foi aquilo lá que eu falei. A gente pensa que nicho de mercado só pra quem trabalha como pessoa jurídica. Não é. Pessoa física também. Tá bom? Depois a gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, qual que é o nicho de mercado? Se no ponto anterior eu falei que eu posso colocar uma reputação numa área do direito, aqui é o segundo ponto, né? Aqui é o ponto dois dos três que a gente falou lá atrás, que pode ser escolhido como um foco de carreira. Que é o nicho. Eu quero serviço por empresas do setor X como o bambambã. Eu quero serviço por pessoas que tenham esse formato como o bambambã. Como o cara que resolve o problema desse pessoal. Tá bom? Então, nichos de mercado. Escolha o seu. Não esqueça disso. Definição como eu faço, né? A gente falou pra quem e agora a gente vai falar como. Consultivo ou contencioso, né? Eu faço antes, eu faço depois. Então, vamos entender, tá? Se entendendo, isso é um grande passo dentro do marketing jurídico. Eu faço consultivo ou faço contencioso? Qual que é o meu modelo de negócios, né? E essa é uma pergunta muito complicada hoje na advocacia, porque as pessoas muitos não entendem o conceito do primeiro, do que que é modelo de negócio e segundo, quais são os modelos. Então, vou trazer aqui pra vocês alguns conceitos. Então, primeiro é o full service. Tem gente que fala, ah, sou full service, eles não sabem direito o que que é. O que que é full service? É quando você faz todas as áreas do direito, né? Você faz todas as áreas do direito, envolve naturalmente você ter um número grande aí de advogados, tá? A gente vai falar aqui da matemática, né? Não adianta você chegar e falar assim, eu trabalho sozinho e eu faço todas as áreas do direito. Não funciona assim, a matemática não bate, né? A gente sabe que pra você fazer todas as áreas, você precisa ter pelo menos alguns integrantes ali no escritório. Então, full service, atendo todas as áreas do direito. Sou especializado, né? E aí um outro grande erro do mercado. especializado é em uma área do direito, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, sou especializado em X, Y, Z, direito X, direito... Não! Especializado é em uma área. Veja, eu sou especializado em marketing jurídico, né? Veja se não ia diminuir pra você a intensidade desse meu conhecimento em termos de marketing jurídico se eu falasse eu sou marketing jurídico, marketing esportivo, marketing hospitalar, marketing X, Y, Z. diminui a intensidade do conhecimento que eu te passo de falar que eu sou só em uma área, tá? Então, marketing jurídico, eu entendo tudo do assunto. Por quê? Porque eu sou especializado no assunto, tá? Então, cuidado com o quesito especialização. A coisa que eu mais vejo no mercado é a pessoa falar assim, sou especializado em... e joga um monte de área lá, tá? Cuidado. Abrangente, né? O que que é o abrangente? Quando eu faço... não é o full service, mas é o que eu faço as principais áreas de atuação. As principais áreas de atuação, o meu escritório consegue bancar. Não todas, mas as mais importantes pro meu cliente prospectivo. Bom, boutique. Muita gente erra nesse conceito fortemente, né? Tem um artigo que tá no meu site, inclusive, quem quiser assistir, tá lá, entrar e ler no meu site, tá lá. Somos o escritório boutique? Será? Porque as pessoas não entendem o conceito de boutique. Boutique é o mercado que fala que a gente é boutique, né? Por que que aquelas roupinhas, a gente vai numa boutique mesmo, de roupa? Por que que tem duas, três blusinhas lá que custam o valor de um avião, né? Porque o mercado reconheceu que aquela blusa tem validade. Do mesmo jeito que a gente falou lá no começo, né? Aquela marquinha na polo do rapaz ali custa dinheiro, porque o mercado validou isso. Então não é a gente que fala, sou um escritório boutique, né? Você fala assim, às vezes, ah, eu tenho pouca gente, então sou boutique. Eu tenho poucos clientes, então sou boutique. Não! Você é boutique, essas são características de ser boutique, mas você só é boutique quando o mercado percebe que você é boutique e te valida nesse sentido, tá bom? Escala, massa, né? Aqueles escritórios que trabalham com volume grande de ações, né? Então, tem lógica, tem outras aqui, até em função do tempo eu não vou ficar falando de uma por uma, mas entender qual que é o seu modelo de negócios, como que eu atuo no mercado, tá bom? Cada escritório tem um formato. Hoje tem escritório que fala aí da hiper-especialização. Então, o cara fala assim, olha, eu faço tributário para empresas do setor de construção civil no Rio de Janeiro. Isso aí, hiper-especialização. O cara não tá chutando mais pra tudo quanto é lado. Ele tá focando aí. Quanto mais foco, eu acho que mais autoridade você cria, tá? Voltando ao que eu falei lá atrás, não é chutado. Você não pode chutar, ah, vou fazer qualquer coisa e vou me tornar referência. Não, aqui a gente tá falando de se tornar uma autoridade. Pra ser autoridade, você precisa focar. Bem focado, mais fácil de criar uma autoridade, tá bom? Segmentação por sexo de idade, outra condição. Tem muito escritório investindo nesse foco que eu comentei, pra se tornar autoridade, né? Que tenha relevância ali no mercado. Então, tem gente que só atende mulher, só atende idoso, né? Homossexual, tem gente que só atende cadeirante, por exemplo. Então, eles estão criando um nicho específico, um caminho específico pra eles se tornarem referência, tá bom? E isso tem tudo a ver com autoridade jurídica no mercado. E esse é o terceiro e último ponto que pode ser escolhido como ponto de diferenciação. Então, a gente falou dos três ali, né? Área do direito, nicho de mercado e esse último aqui, que é como que eu faço. Tá bom? Vamos lá. O último ponto, onde eu faço? Aí é bem mais simples, porque a gente tá falando do geográfico da coisa, né? Eu entendi o que eu faço, como eu faço, qual é a área do direito, pra quem eu faço direito e agora é onde eu faço. Seria algo mais ou menos assim. Especialmente o físico de nossa atuação, né? Seria algo mais ou menos assim. Eu atuo, né? Eu consigo trabalhar em São Paulo, Grande São Paulo, litoral interior até 250km, e eu quero pessoas, prospectivamente falando, nesse setor. E eu quero me projetar principalmente pra esse setor. Quero criar minha autoridade dentro desse geográfico aqui. Tá bom? Vamos lá. Tem uma definição aí de como o escritório opera e qual seu foco estratégico? Então, finalizado nesse ponto? Então, ok. Põe um chequezinho lá pra você que você matou a primeira parte. Tá bom? Vamos lá para o passo dois, criação da imagem definida. Quem acompanha minhas palestras, as coisas que eu falo, colune e tal, sempre falo a mesma coisa. Porque é uma coisa que eu acredito bastante, tá? Pra você criar uma imagem definida, você precisa de seis materiais. Quais são esses seis materiais que a gente já coloca aqui de cara? Logotipo, a imagem definida, né? O desenho da imagem do nome do seu escritório. O site, né? Depois eu vou colocar os pontos que podem ir no site. Lembrando que, tanto prospectivamente falando, quanto em termos de autoridade no mercado, os dois itens que as pessoas vão mais te investigar, saber quem você é, é site e rede social. Não esqueça disso. Não pode deixar de ter um site. Coisa de condição básica pra existência de uma carreira aí. O folder impresso e o folder digital, que é a mesma coisa em mídias diferentes aí. Tem muita gente que fala assim, ah, não precisa mais do folder impresso. Precisa. Eu sempre falo que é online e offline ao mesmo tempo. Imagina você numa reunião prospectiva e não dá um folder impresso. Imagina você numa palestra e não deixa o seu folder nas cadeiras. Precisa ainda é requerimento do mercado. As pessoas querem pegar na mão, tá? Então não dispense ainda o folder impresso. O que é newsletter? O que é newsletter? É você disparar todo mês aí pra sua base de clientes ativos, inativos e aquele cara que você já trocou ideia e tal. É você enviar todo mês criando lá diversas funções, artigos, uma palestra. Eu vou colocar aqui daqui a pouco os nove itens que vão numa newsletter, tá? Mas é importante você manter essa comunicação constante com ativo e inativo e os caras que você tá namorando aí que já trocaram cartão, já olharam no outro, tá bom? E por último as redes sociais que a gente vai falar aqui também, tá bom? Esses seis itens acabam não sendo mais uma opção, vou ter ou não vou ter. Todo escritório deveria ter, tá? Porque as pessoas vão investigar e se você quer ser autoridade do mercado, você tem que ter as seis bem alinhadas. Então criar autoridade no mercado não é fácil. Não fosse fácil todo mundo criar, tá? Isso aqui eu considero aí a marca jurídica institucional de um escritório ou de um advogado. Mesmo advogado solo, eles precisam ter esses seis materiais aqui. Hoje o mercado tá extremamente briguento, né? Tem muita gente brigando pelos mesmos objetivos, pelos mesmos clientes e pela autoridade jurídica. Você não tem nem esses seis, infelizmente você tá um passo pra trás, tá bom? Vamos só exemplificar aqui, logotipia sem ícones. Eu trouxe aqui só pra você ter, você que tava aí no nosso vídeo da comissão, logotipia sem ícones, tá? Você vê que mesmo sem ter o ícone definido, as pessoas criaram um jeito aqui, seja pelo 3D, pela luz, pela setinha, pelo bolinha, tá? Um jeito de criar uma logotipia que seja um pouquinho diferenciada, tá? A ideia é essa, se diferenciar no mercado hoje pra criar uma autoridade jurídica na frente. Trago aqui pra vocês logotipia com ícones, só pra gente deixar visualmente claro a coisa, tá? Tem bastante coisa aí, geralmente o ícone aí com as letras do escritório, tá? Mais um pouquinho só pra vocês ficarem com esse, com bastante conteúdo. Veja, um detalhe aqui, importante comentar, eu falei isso um pouquinho alguns minutos atrás. Você vê aí, Ivan Souza, né? Advogador, Marcelo Abreu, advogada, Felipe Carvalho, advogador. Tô falando de sociedade de advogado, tô falando de um advogado que trabalha sozinho, tá? Por que que eu tô colocando isso aqui? Pra vocês verem a importância de criar uma imagem. As pessoas, o mercado tá tão saturado hoje que se você não tiver uma imagem definida, mesmo trabalhando sozinho, você vai ficar pra trás, tá bom? Então eu deixo aqui, olha lá, essa última também, bem interessante, tá bom? Logotipia. Eu vou colocar esse ponto aqui só pra alertar um pouquinho, porque eu vejo que 80% do mercado tá usando isso. Eu chamo esse tipo de logotipo lugar comum, que é o nome, tracinho, advogados associados ou sociedade de advogados. Cuidado, muita gente, 80% do mercado usa isso. Ou usa isso, ou usa aqui qualquer logotipo que esteja vinculado a esses três. Martelinho, balancinha, temes, a justiça cega, já foi. O tempo passou desses ícones, tá? Se você estiver montando o seu material, quer renovar, enfim, saia desse lugar comum, chamo de lugar comum, tá? Saia desse lugar comum, porque realmente as pessoas não vão... As pessoas vão perceber você mais um da balancinha, mais um da Martelinho. Bom? Site, quais são os itens que podem ir no site? O histórico, né? O escritório, parte de quem somos, áreas de atuação, parte de equipe, os artigos, né? Artigo deveria ser escrito, né? Você vai ver que o artigo, já vou adiantar, vou dar um spoiler aqui, é um dos poucos itens que a gente tem ali como item de diferenciação, como item de autoridade no mercado. Se você é um advogado que não escreve nada, né? Você não faz nenhum artigo, nenhum vídeo artigo que seja, você não vai conseguir. Infelizmente, você tem que botar isso no papel, isso na fala. Você criar, você é um advogado, deveria ser o mais opinativo de todos. Se você não tem essa opinião, né? Com referência a qualquer coisa, tá? Você tá pra trás. Você não vai conseguir criar uma autoridade, porque a autoridade vem da pessoa e não da imagem, só. Tá? Então, ainda no site deveria ter o informe, né? Pessoas se cadastrando pra receber a newsletter. A parte de notícias, né? A parte de imprensa, isso é importantíssimo também. Se eu sou, se você tá me, você tá, eu tô querendo te investigar, investigar o escritório, a sua carreira, e eu entrei no seu site e eu vejo que tem uma parte de imprensa, significa que se você é relevante no mercado, significa que alguém, alguma publicação, uma mídia, foi atrás de você, ou do seu artigo, ou da sua fala, e colocou lá no site dela. Isso traz relevância, tá? Então, isso deveria ter um respaldo no site, nas redes sociais, tá? A parte de eventos, se o escritório tá envolvido é bastante com palestras e tal. Responsabilidade social é importantíssima em termos de ser humano, em termos de marketing também. A parte de localização, trabalhe conosco, fale conosco. Cuidado, vou só colocar um ponto aqui, fale conosco. Cuidado! Veja onde que cai o fale conosco do seu site, né? O fale conosco do site Anerise cai no meu e-mail. Justamente porque eu sei que é tão importante essa comunicação com o mercado que eu quero saber o que tá acontecendo. Se a pessoa tá reclamando, sugerindo, eu quero ser a primeira vez, e aqui internamente eu redistribuo, tá bom? Então, fale conosco, entenda onde tá caindo. Esses são só alguns itens aqui pra gente falar bem rapidamente de site. Folder e empréstimo digital, a gente falou da importância, mas eu quero ressaltar que poucas coisas que vão no folder. Quem somos? Áreas de atuação, os diferenciais e o contato. Mas os diferenciais. Esse é o maior ponto. Por quê? Por que que você se destaca do resto do mercado? Então, colocar. Eu coloco até como um item decisivo aqui, né? Colocar os diferenciais no seu folder, no seu site, enfim, ele responde essas perguntas. Por que que um cliente prospectivo nos contrataria? Por que ele te escolheria e não o seu concorrente mais próximo? Essa é a realidade. E quais as razões que estamos dando hoje, né? Que estejam condizentes com a nossa missão, visão de valores, isso é importante. Não pode falar um diferencial qualquer, né? Só pra ficar bonitinho no material, não. Precisa ser condizente com o que a gente realmente acredita e pra onde a gente tá migrando o nosso escritório. Pra que o mercado nos perceba como merecedores de contrato. Essa é a palavra chave pra mim. Você não ganha um contrato. Você é merecedor de um contrato. Diferente. Tá bom? Se você é um merecedor de contrato, parabéns pra você. Mas se você não é ainda, se ainda tá lutando na conquista de contratos, crie os seus diferenciais onde existem diversos formatos ou ângulos diferentes. É uma outra palestra que eu ministro, né? Não vai dar tempo da gente falar aqui dos diferenciais. Mas coloque no papel. Por que que você é melhor que o resto? Ache um ângulo mais interessante pro seu público-alvo que seja interessante. Bom? E coloque bem claramente nos seus materiais. Newsletter. Quais são... Eu prometi aqui os nove tipos de informação, né? O que que vai numa newsletter? Novidades e notícias sobre as nossas áreas de atuação, áreas do direito. Novidades e notícias sobre as áreas de atuação de nossos clientes e prospectivos. Comentário dos advogados em cima dos dois pontos anteriores. Artigos escritos ou gravados, né? Escrito ou vídeo-artigo gravado, gerados pelo escritório. Isso vai numa newsletter. Datas importantes pro escritório, para o cliente ativo e prospectivo e para o mercado em geral. Isso vai numa newsletter também. Eventos que o escritório está envolvido, que são relevantes aos nossos clientes. Acontecimentos interessantes sobre o escritório. Link direto pra nossa newsletter. Link direto para as mídias que o escritório aparecer. Então vejam. As vezes a pessoa pergunta, ah, mas link direto pra nossa newsletter? Dentro da própria newsletter? Sim. Você está criando um compêndio de evolução de newsletter, tá? Então você está fazendo essa evolução. Então tem newsletter que mostra, ah, quer ver as newsletters anteriores? Clique aqui, tá? Mas qual que é a ideia? Ter a sua base de clientes ativos e inativos e o cara que você está namorando ali, né? Lembrando que só se você já trocou o cartão com o cara. Ter essa base de clientes e todo mês você levar a informação pra esse cara. Todo mês você está batendo o seu logotipo com informações pra esse cara focadas. Você faz um mix ali, pega dois, três itens que eu coloquei aqui e dispara pro seu pessoal. Tá bom? Isso faz com que você constantemente seja lembrado por esses três news. Tá bom? Newsletters extremamente importantes. Eu trago aqui só alguns layouts só pra gente visualizar. Depois vocês vão ficar com esse vídeo, né? Vocês podem voltar aqui pra ver alguma coisinha. Tá? E por último vamos falar das redes sociais. Quais são as principais redes? Facebook, LinkedIn. Twitter ainda não pegou direito. O brasileiro ainda não se acostumou com o Twitter, mas ainda tem a sua relevância. Aí você vai falar assim, ah, mas cadê o YouTube e o Instagram? Não são principais redes? Lógico, são principais redes. Só que depende do formato do escritório. O Instagram é basicamente visual. Se você tem uma rotina de imagens, né? Ou criação de postos ou imagem mesmo do escritório, perfeito. Instagram é uma das principais. Se você tem uma rotina de artigos, né? Vídeo artigos, aliás. Você falar com a câmera, mostrar pro seu cliente do mercado, enfim, o que você pensa sobre determinados assuntos, ou vídeo institucional do escritório, aí deveria ter um YouTube. Então não faz sentido você ter um Instagram se você não tem rotina de imagens. Não faz sentido você ter um YouTube se você não tem esses vídeos acontecendo, tá bom? Agora, Facebook e LinkedIn são realmente as principais que a gente não pode ignorar, tá bom? Conteúdo deve ser informativo e institucional e não de venda. Então a coisa que mais acontece é as pessoas confundirem, né? A pessoa tem um conteúdo ali, ela fala numa coisa pessoal, depois ela fala numa coisa de institucional, daqui a pouco ela fala de outra coisa, daqui a pouco ela tenta vender e tal, né? Então, cuidado. Não é venda. Levar informação pro mercado, perfeito, tá? Levar informação. Agora, sair vendendo, como por exemplo esses exemplos que eu trago aqui, né? Cuidado com isso. Vamos juntos recuperar essas coisas. Não é condizente com o código de ética, não pode e institucionalmente também não são legais, tá bom? Perfil corporativo, com logotipo e contato. Então quer dizer, uma coisa deveria ser o seu pessoal, outra coisa deveria ser o seu profissional. O profissional e o pessoal separados. O profissional com logotipo, com contato tudo certinho, de uma maneira ética, tá? Essa é a minha visão do perfil. As pessoas, às vezes, colocam... tem um perfil que é pra tudo. É o do escritório e é o dela mesmo. E ela coloca a saladinha, ela coloca uma lei, ela coloca a avó e fica literalmente uma salada de coisas. Então, cuidado com isso. Perfil pessoal deve ser alinhado com o profissional. Então a gente não quer fácil você identificar quem são os donos do escritório, né? Então você não quer entrar, por exemplo, num Facebook do escritório, tá lindo, maravilhoso, daqui a pouco entra no Facebook do advogado e tá uma coisa mais ou menos assim. Isso é um perfil real aqui, tá? Logicamente a gente não vai abrir. Mas cuidado, o perfil pessoal deve ser alinhado com o profissional. A gente não quer quebrar essa imagem que a gente demorou um tempão pra construir, tá? Divulgar o perfil em outros meios, como site, newsletter e grupos de discussão. Enviar convites pra participação. Então todos os clientes ativos e inativos deveriam estar nas suas redes, acompanhar as suas redes. Postagem ativa. Por que que eu falo? Pelo menos uma vez ao dia. Ou pelo menos uma empresa contratada, né? Porque a gente tem que ter um volume, a gente tem que levar a informação pro mercado. Não adianta a gente ficar, postar o hoje, daqui a seis meses a gente posta outra coisa. Não, o mercado precisa entender que as nossas redes sociais são o foco de informação, tá? A gente tá falando hoje aqui de autoridade no meio jurídico. Então autoridade, um cara que tem autoridade em determinado ponto, seja daqueles três que eu falei, ele deve levar a informação, ele deveria ser o primeiro cara a levar a informação. Esse é o ponto principal, tá bom? Então postagem ativa e constante. Aqui eu coloco, tem muito a ver com o que eu falei de newsletter ali. Então eu não vou ler ponto a ponto, até porque o tempo não permite, tá? Mas vocês vão ficar com esses materiais de o que postar, que tem muito a ver com o que eu falei ali das redes sociais. Ah, mas não sei. Fizemos o ponto dois, criação de imagem institucional tá finalizada? Coloca um cheque aí bem grande pra você, que você passou o segundo ponto. O terceiro e último, a criação de reputação. Primeiro ponto que eu falei lá atrás, né? Quais são os itens aqui? O primeiro é o artigo. Esse é, sem dúvida nenhuma, o principal ponto de criar uma reputação no mercado, uma autoridade no mercado. Que é você colocar no papel, ou o vídeo artigo que eu comento aqui também, colocar no papel o que você acha de toda situação. Logicamente, de toda situação que envolve o seu público-alvo, tá? Não adianta falar, a briga da minha família ontem aconteceu e não. Pelo amor de Deus. Mas tudo que se refere ao seu público-alvo, deveria ser comentado por você. Você deveria ter uma opinião sincera sobre aquele assunto. Agora a gente tá nessa fase aí de homem das cavernas aqui. A gente tá nessa fase de reclusão. Primeiro, você tem tempo a mais pra escrever artigo. Segundo, tá acontecendo muita coisa. Muita coisa que reflete o mercado jurídico. O que que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa? Você tá escrevendo um artigo? Você tá posicionando a sua opinião, né? E, por consequência, a opinião do escritório nas mídias? O que você tá fazendo com esse tempo que você tá tendo com essa reclusão, tá? Então, artigo. Escreva. Vídeo artigo. Vire o celular lá pra você. Faça um vídeo aí de dois, três minutos comentando algum ponto. E isso não é uma vez, lógico. Você tem que ter uma constância, tá? Tem gente que fala assim, ah, não consigo escrever artigo. Começa. Tudo a primeira vez que a gente não consegue fazer, a primeira vai ser ruim. Depois você vai melhorando. O primeiro artigo que eu escrevi foi péssimo. Tá? Aí a gente vai migrando, migrando, melhorando, melhorando, até chegar numa coisa interessante, né, pro escritório. E aí o seu artigo, com o tempo que você vai melhorando, você vai se transformar isso num livro, né? É notório, é notório. Eu escrevi dois livros de marketing jurídico. É notório o antes e o depois. Se você fala, eu tenho um livro publicado, as pessoas te olham com outro olhar. Fala assim, poxa, então alguém quis publicar o livro dele, então ele tem relevância. Isso cria uma reputação, cria uma autoridade no mercado, tá? Primeiro ponto, esses três aqui que eu comentei. Coloque a sua opinião em tudo. O segundo ponto, palestras. Então, veja, você tem o seu conhecimento, você tem a sua opinião, você projetou ele nos materiais, mas também você tem que estar lá na frente. Você tem que criar, perante o mercado, o propósito de levar essa informação. Se você fomentar a informação tempo suficiente, num volume suficiente, as pessoas vão começar a entender você como, olha, aquele cara entende de um determinado assunto. Uma rotina saudável de palestra deve ser uma palestra por mês na frente do seu público prospectivo. Cuidado com isso, na frente do público prospectivo, não na frente de outros advogados, tá bom? Cuidado com isso. Imprensa. Lembra que eu falei lá na parte do site de ter a parte de imprensa? Isso aqui fomenta tudo. Se você tem artigos e você começa a jogar pras mídias, né? Mídias segmentadas, não mídias grandes, tá? A mídia grande envolve aí você ter uma assessoria de imprensa e tal. Mas mídias pequenas e médias, você com certeza vai ser publicado em alguma revista, algum jornal ou algum site. Se tiver relevância, lógico, tá? Então, você fomentou a sua mini assessoria de imprensa, você colocou o seu nome nas mídias, você resgatou isso que saiu, a revista, o site, o jornalzinho, ou você jogou no seu site, na parte de imprensa, e você colocou nas redes sociais, mostrando pra todo mundo essa relevância. Reputação tem muito a ver com mostrar, mostrar o seu conhecimento, tá? E imprensa é essencial. Se você aparecer na imprensa, o mercado vê que essa mídia te buscou. Ela te buscou pra falar algum assunto, tá? E aí a sua reputação cresce. Premiação. Aqui é um ponto que muita gente, principalmente aquele médio ali, o médio pra grande, eles se confundem. Então o cara liga lá e fala, ah, você ganhou um prêmio e tal, só vai custar 5 mil reais aqui pra você ter uma mesa e os convites, mas o prêmio é seu. E aí o cara vai lá e paga. A gente não quer isso. Não é esse tipo de premiação que a gente quer. A gente quer uma premiação real. Existem diversas premiações reais, né? O prêmio Inovare, por exemplo, tá toda hora aí falando. Você não precisa ser um escritório grande pra participar. Você precisa ter uma inovação pra participar. Mesmo escritório pequeno, advogado solo. Quantos dos escritórios já se envolveram ali no prêmio Inovare? Isso é um prêmio real. Ou que seja um prêmio do seu cliente, né? Olha, você fez uma atuação bem, o cliente te deu um prêmio. Citou o seu nome, até às vezes deu até um prêmio físico. Esse tipo de premiação a gente quer ver. E aí a gente quer divulgar também. Bom? E por último aqui os rankings, né? Tem muitos no mercado hoje, alguns pagos, alguns por autoridade, por reputação mesmo. Então existe análise aí, as pessoas conhecem mais ela. Então a análise, por exemplo, o 500, né? A análise 500, você não paga. Você simplesmente é indicado para o prêmio. Imagina a relevância que você tem quando você ganha um prêmio desses que você não pode comprar, né? Você tem até outros formatos em outras mídias que você consegue pagar e tá lá dentro, tá? Agora, o análise 500, por exemplo, você não consegue pagar, né? Você tem que ser referenciado pelo mercado dentro daquela posição. Ah, quem que você conhece no setor agrícola? Quem que você conhece como trabalhista especializado nisso? Ah, eu conheço o doutor tal, eu gosto do doutor X. Se você ganhar um prêmio, um ranking desse, pronto. Você vai anunciar para todo mundo que as pessoas, o mercado em si, vê você como relevante com essa reputação que você criou. Tá bom? Esses são alguns pontos que eu chamo aí de marca jurídica de autoridade. Essas ferramentas aqui, né? Lembrando que é uma extensão do que a gente já falou lá atrás, tá bom? Então, isso aqui cria a sua reputação, tá? Alguns outros itens aqui que são fornecedores, não são fortalecedores de reputação. Não são os itens em si, mas eles continuam fortalecendo a reputação do escritório, tá? O currículo, né? Então, por bem ou por mal, um currículo é sempre... Um currículo bom é sempre bem visto perante o mercado, tá? Então, veja, dependendo de onde você se formou, se fez pós-graduação ou não, mas o currículo envolve também os cursos que você tá fazendo. Então, invista em curso, né? Invista no seu doutorado, que seja o caso, né? Ter um currículo bom é um item fortalecedor da sua própria reputação. O network, os contatos, né? Veja que muitas das ferramentas que eu falei ali por trás, elas envolvem esse networking, envolve você conhecer as pessoas e você, às vezes, até pedir ajuda, né? Como o caso dos rankings que a gente falou. Então, muitas vezes a pessoa manda pros clientes lá, ó, na análise ali, fale da gente, né? Então, desenvolver o network e esses contatos potencializadores, tá? Mentoria. Quando você ajuda as outras pessoas, né? Seja um aluno, seja um cara menos conhecedor, você cria uma mentoria de ajuda, o mercado vê que você não quer aquela informação só pra você. Você é tão bom ao ponto de se tornar professor de outras pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho mais sobre o mercado. Então, essa mentoria, ser o professor do mercado, é extremamente fortalecedor de reputação perante o mercado. Tá bom? Depoimento de clientes. Esse é o último item aqui, né? Então, veja. Olha a reputação que você ganha, essa autoridade que você ganha quando você tem um depoimento, por exemplo, no LinkedIn. Quando você tem ali a pessoa falando assim, o doutor X, ele ou me atendeu muito bem, ou ele é muito conhecedor do assunto, parabéns. Então, isso cria uma massa de entendimento perante o mercado, sobre a sua pessoa, o seu escritório, que vai fortalecer cada vez mais a reputação do escritório. Só que, pra isso, a gente precisa fazer essa fomentação, né? Às vezes, muitas vezes até ajudar o próprio cliente a entender o que a gente fez e qual que é o resultado que a gente trouxe. Bom, temos aí esses itens de reputação implementados e rotinizados? Então, o último e grande X aí pra vocês, tá? Então, fizemos os três, fizemos o entendimento de quem somos, fizemos a identidade corporativa e fizemos aí os itens de fortalecimento de reputação, tá? Então, aí sim, a gente consegue fechar aqui com o super advogado ou advogado rei, não sei como é que é essa imagem aqui, tá bom? Então, vou deixar vocês, eu sei que eu tomei bastante tempo aqui, vou deixar vocês aqui com meu livro e contato, quando eu falei do livro, a importância tá aí. Vou deixar meu e-mail, meus telefones, as nossas redes do Grupo InRise, quem quiser buscar informação, tem bastante informação lá também. Quem quiser me mandar uma pergunta, Alexandre, vi seu vídeo aí, quero te perguntar isso, né? Também pode perguntar através, eu tenho uma coluna do Migalhas, quem quiser também enviar perguntas lá no Migalha, toda sexta-feira eu respondo. Espero que tenham gostado desse nosso papo aí perante a comissão e eu fico disponibilizado aqui pra ajudar todo mundo. Um dos meus focos aqui, eu chamo até de InRise informação, é levar informação, é ajudar o advogado a se motivar, a se fortalecer, a criar um marketing facilitador do dia a dia, tá bom? Vou deixar um abraço aí pra todos os meus amigos da comissão, Fernando, Maria Olivia, né? Todos aí que estão envolvidos, muita gente boa na comissão e fico disponibilizado aí pra todo mundo, tá bom? Qualquer coisa, Alexandre tá aqui. Grande abraço!